Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural Online. Vou te ensinar a preparar um suco que vai ajudar você a ficar saudável. Bom, estou falando do suco de couve com laranja. Não é novidade para ninguém que faz muito bem a saúde, mas você sabe exatamente qual o benefício para o seu corpo? Bom, para quem não sabe, tomar esse suco todas as manhãs pode ajudar a regular a pressão arterial. Por ser rica em potássio, que é um mineral que ajuda a eliminar o excesso de sódio do corpo pela urina, também ajuda e trata a anemia, devido ao seu teor de ferro e vitamina C, que são importantes para ajudar na absorção de ferro dos alimentos. Sem contar que esse suco poderoso pode proteger o seu fígado, pois promove a eliminação de toxinas de todo o seu organismo, desintoxicando o fígado. Ajuda você também que está com as taxas de colesterol elevadas. Por ser rica em fibras, diminui a absorção e aumenta a eliminação de gordura dos alimentos pela fezes. Bom, também ajuda você que sofre com problemas de retenção de líquidos, principalmente as mulheres sofrem com este problema, pois esse suco vai te ajudar. Experimenta e depois volta para me contar, pois esse suco é rico em água e antioxidantes que estimulam a eliminação do excesso de líquido do corpo, sem contar que também previne alguns tipos de câncer, uma vez que é rica em clorofila, entre outros, como polifenóis e vitaminas, que exerce uma ação protetora contra os agentes cancerígenos. Também pode ajudar você, que é vaidoso, a prevenir um envelhecimento precoce, pois é fonte de antioxidantes e vitamina C, que ajuda a proteger a pele dos radicais livres. Além disso, a vitamina C favorece na produção de colágeno, que ajuda a manter a pele firme e hidratada, sem contar que também favorece a saúde dos seus ossos e dos seus dentes, por ser rica em minerais como o cálcio e o fósforo, por exemplo. Também regula o intestino e melhora a flora intestinal, pois tem ótimas quantidades de fibras, que são alimentos para as bactérias boas do seu intestino. E ajuda na eliminação de fezes. Também melhora o seu sistema imune, deixando você longe de vários tipos de doenças. Bom, para fazer o suco é bem simples e bem fácil. Você vai precisar de uma folha de couve bem lavada e uma laranja. Você vai cortar a laranja, vai cortar também a couve, e você vai, então, passar no liquidificador junto com 200 ml de água gelada. Após isso, basta você passar na peneira e tomar. O melhor horário para você tomar esse suco poderoso é sempre pela manhã. Então, não deixe de deixar aqui aquele like se você gostou do nosso vídeo. Se inscreve se for nova e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau! Tchau!